Neste maravilhoso tempo nublado aqui em São Paulo, neste domingo chuvoso, que nós começamos mais um vídeo respondendo perguntas de vocês. De fechar a janela, assim menos barulho, então eu vou responder os comentários que eu não estou conseguindo responder digitando. Vou pegar aqui os comentários do vídeo de ontem. Mano, o projeto Verão ainda funciona? Ele dá resultado? Sim, pode fazer. Tem muita gente fazendo, ainda mandando mensagem pra gente que quem tira os resultados. Se você não sabe do que a gente está falando, vai no canal, tem uma playlist Projeto Verão. O Alergia a Cheetos, bom nome do seu canal, o Alergia a Cheetos. Diego, gostaria de saber se caminhada emagrece. Não posso andar muito depressa nem correr, porque tenho três hérnias na lombar. Mas se caminhar no ritmo médio, por uma hora dá resultado? Sim, você vai conseguir gastar calorias, vai ser um bom exercício pra você. Precisa ver se essa uma hora caminhando, mesmo que seja leve, não vai atrapalhar, porque três hérnias é um negócio complicado, tá? Sempre que você tiver hérnia, todo mundo que tem hérnia, tem que conversar com o médico pra ver quais as possibilidades de exercício que você pode fazer, tá? Porque não é tão simples assim. Viviane Paiva, eu tenho uma curiosidade. Por que Goiabas? E onde saiu esse apelido? Beijos, adoro canal. Então, pra quem não sabe, porque eu já falei isso em alguns ao vivo, se você não acompanha os ao vivo, só de novo, tira, acompanhe todas as quintas-feiras, às nove da noite, a gente tá aqui fazendo vídeo ao vivo, batendo papo, conversando, tirando dúvidas, como a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Então, a história por trás do Goiabas, eu chamo você de Goiabas, porque é um jeito carinhoso que eu tenho de chamar os meus amigos. Isso começou lá em 2005, quando eu estava trabalhando numa academia chamada Ecofit, que é uma academia grande aqui em São Paulo, ainda é. E eu tava meio perdido, tá? Porque era uma das primeiras academias grandes que eu tava trabalhando. E eu era estagiário e tinha um professor muito à vontade na sala, no horário que a gente ficava, das seis às sete da manhã, só ficava eu e ele. E ele tava lá muito à vontade na sala, eu lá muito contraído, morrendo de vergonha do mundo, sem saber o que fazer, sem saber onde colocar a mão, sem saber com quem falar, como falar. Ele do outro lado da sala, super tranquilo, falou, ô Goiaba, vem cá me ajudar rapidinho. Aquilo quebrou o gelo, eu comecei a chamar todas as pessoas que eu gostava de Goiaba, porque aquilo me dava uma energia muito boa. Ele já chamava as pessoas de Goiaba, a gente começou a chamar todo mundo que vinha no nosso horário treinar de manhã de Goiaba, as pessoas chamavam a gente de Goiaba também, fica todo mundo Goiaba, todo mundo feliz, todo mundo contente, virou um tratamento muito especial pra mim Goiaba. Então, quando eu fui começar uma sala de na rotina, eu falei, eu vou chamar as pessoas de Goiaba. Tem alguns amigos que até me chamam de Goiaba e eu chamo até hoje também de Goiaba. Olá, Diego, Michael Hoffman. Quando você falou que não é muito a favor desse negócio de passar fome, fiquei curioso em saber o que você pensa a respeito da dieta de restrição calórica, levando em consideração que ela é suportada por pesquisas feitas desde a década de 30. Valeu, abraço. Mas, Michel, não é o tipo de coisa que eu gosto, tá? Aqui no Salve de Na rotina, a gente não gosta muito desse negócio de dieta restritiva, tá? Pra quem não sabe, essa dieta da restrição calórica é uma dieta que pressupõe que quanto menos calorias você ingerir, mais anos você vai viver na sua vida. Só que a vida não é tão simples assim, né? E aí, pra fazer isso, a gente teria que ingerir uma espécie de suplemento, uma espécie de ração, que tivesse todos os nutrientes que a gente precisa num dia, numa quantidade bem baixa de caloria. E isso até existe, tem alguns suplementos por aí que dão vários nutrientes e uma quantidade baixa de caloria. Agora, a vida não é só isso, né? E, cara, por mais que dietas funcionem pra te ajudar a perder peso, a emagrecer, a médio e longo prazo, ninguém quer fazer dieta, ninguém consegue manter dieta. Então, dieta tem que ser uma estratégia, assim, muito específica, sempre com o nutricionista por trás, pra quando você realmente precisar muito, tá? Senão, reeducação alimentar é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Matheus Carvalho, valeu, Diego, minha dúvida é qual o jeito certo pra respirar e melhorar o desempenho nas corridas? Tentando chegar nos 10 quilômetros, valeu. Cara, não tem um jeito certo, cada um respira de um jeito. O lance é assim, você tem que dar um ritmo pra aquilo ficar bem automático na corrida. Então, você pode pensar em inspirar cada quatro passadas e inspirar cada quatro passadas. Eu fiz isso num vídeo, foi muito ridículo, mas eu vou fazer de novo por você, tá, Matheus? É, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, entendeu? Mais ou menos assim. Não precisa ser quatro, tá? É um exemplo, você pode fazer isso mais espaçado, tá? Conforme você for pegando o ritmo, vai ser mais fácil fazer isso mais espaçado, tá? Matheus mandou oi, oi, Jéssica adorei, ótimo vídeo, parabéns. A Laura Peise, nossa patroa querida, veio a chia, leite desnatado, comecei a comer por causa do canal. Diego, você está com a astral, ótimo esse vídeo. Muito obrigado, Laura, muito obrigado a vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal do Saúde na Rotina. E vai comentando aqui embaixo que os comentários que eu não consegui responder, eu vou fazer vídeo pra responder. Beijo pra vocês, gente.